Oi gente, hoje estamos com o segundo vídeo do mês de Bullet Journal E hoje eu resolvi fazer um planejamento de estudos Então bora lá começar? Eu comecei escrevendo o segundo semestre em uma folha de caderno E fiz aquela linha vermelha para aparecer a margem Rasguei também um pedacinho ali da ponta para dar um charminho E bom, o que eu planejei para essa página foi fazer o calendário de agosto até dezembro Então para cada calendário eu fiz de um jeito diferente Então ali tem prancheta, tem um caderninho, um post-it colado com tiras adesivas, enfim Para fazer os números eu usei a caneta Unipin 005 Ela é muito fininha e ajuda muito para a gente fazer essas coisas pequenininhas mesmo Se eu fosse usar uma caneta com a ponta um pouco mais grossa Os números já iam ficar tudo muito colado ali e não ia ficar legal E naquele espaço que sobrou ali embaixo eu deixei para colocar os feriados que vão vir por aí E no mês de outubro, gente, eu vi ali que eu comia a letra U Mas não tem problema, tá? A gente consegue entender Trabalhos Então fiz três colunas onde vamos preencher com o nome da matéria O tema ou assunto e a data que vamos precisar entregar esse trabalho No canto esquerdo eu fiz uns quadradinhos para marcar um X Quando esse trabalho tiver sido concluído Assim a gente consegue se organizar melhor e ver o que ainda falta fazer Na parte de baixo da folha eu separei para as provas Como eu não tenho muita durante o semestre Eu fiz nesse espacinho mesmo Mas se você precisar é só você focar em uma página inteira só para isso Então ali eu coloquei a data, a matéria e o que precisa ser estudado E fiz alguns desenhos ali para decorar que eu adoro Eu não consigo fazer um planejamento sem os detalhes, desenhos Eu não consigo, gente, isso já é de mim E eu quero saber se vocês também fazem isso Sempre tem que ter algum desenho, algum detalhezinho aí E na última página eu fiz um espaço para todos os livros que eu vou precisar ler Ali do lado eu coloquei os capítulos lidos Porque não é sempre que a gente consegue ler o livro todo, né? Então para a gente não se perder É só pintar ali o quadradinho do capítulo que já foi lido Então para a gente não se perder Ah, gente, e essa régua perfeita que eu estou usando é da papelaria Aircraft Eu vou deixar o link dela aqui na descrição, tá bom? Caso vocês queiram comprar Então aqui a gente vai escrever o nome do livro E ao lado os números dos capítulos Na parte de baixo da folha eu fiz para notas e faltas Esses números aí que eu estou fazendo São para cada matéria da faculdade que eu vou ter Eu só não escrevi ainda porque não sei quais são os nomes das matérias Eu só vou saber mesmo indo para a faculdade E nessa parte é sobre as faltas É super importante você ter o controle disso Então toda vez que acontecer você já marca um chezinho ali Já para ficar atento e não faltar mais NP1 e NP2 são as duas provas que eu tenho para cada matéria E então ali eu vou marcando o quanto eu tirei em cada uma Aí preenchi a folha toda com estrelinhas, desenhos E pintei tudo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E o nosso planejamento de estudos ficou pronto Comenta aqui embaixo o que você achou O que você vai colocar no seu bullet O que você não vai colocar E algo que eu acabei não colocando e você colocaria Deixa aqui nos comentários pra mim Que eu vou estar lendo todos, curtindo, dando coraçãozinho E respondendo vocês, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau!